Depois de passar 11 dos seus 29 anos no São Paulo, onde começou como juvenil para ser 3 vezes campeão paulista e uma campeão brasileiro, Serginho finalmente trocou de clube, e segundo ele, pelo clube do seu coração, o Santos. Atenção, é pouco e gol! Gol! Resulta, é um gol! Gol do centro! Serviu! Desafortuna, é um gol! Aplausos Aplausos Viu, próprio Aplausos 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 El Pouf Aplausos Tom bir Fool No replay Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. E que gols! Lupe! O Santos! Lupe está ao rio! Está mandando a bandana do Pokémon no Brasil! Música 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 Música